Gago pode ser o quarto técnico estrangeiro do Cruzeiro no século. Relembre! Treinador argentino negocia com o Clube Celeste e pode ser o novo comandante da equipe. E antes da gente continuar com o vídeo, confere aí se você está inscrito no canal. Quase 90% do pessoal que assiste os nossos vídeos não é inscrito. Se for o seu caso, já se inscreva, para não perder mais vídeos como este. O Cruzeiro negocia com o técnico argentino Fernando Gago para a temporada 2024. O treinador é o primeiro nome da lista Celeste e pode ser o novo comandante da equipe. Caso acerte, ele será o quarto estrangeiro a comandar a Raposa no século. Antes dele, passaram pelo Cruzeiro os portugueses Paulo Bento e Pepa, além do uruguaio Paulo Pesolano. Vamos relembrar agora a passagem de cada um deles pelo clube. Paulo Bento Em 2016, o treinador português Paulo Bento teve rápida passagem pelo Cruzeiro. Ele foi contratado pelo clube em 11 de maio, mas acabou demitido cerca de dois meses depois, em 25 de julho, por resultados ruins. O técnico comandou o Cruzeiro em 17 partidas pelo Campeonato Brasileiro e pela Copa do Brasil. Foram seis vitórias, três empates e oito derrotas. Paulo Bento deixou o clube com aproveitamento de 41,1%. Paulo Pesolano Pesolano assumiu o cargo no Cruzeiro em 3 de janeiro do 2022. Em seu primeiro ano, levou o time ao vice-campeonato mineiro e ao título da Série B. O troféu, inclusive, marcou a primeira conquista de um comandante gringo na história do clube. Em 2023, o Uruguai optou por deixar o clube após a eliminação na semifinal do Campeonato Mineiro. A ideia dele era sair ao fim da última temporada, mas resolveu ficar para o estadual. Paulo Pesolano comandou o Cruzeiro em 68 jogos, com 38 vitórias, 13 empates e 17 derrotas, um aproveitamento de 62,2%. Pepa Contratado em 20 de março deste ano, Pepa chegou ao Cruzeiro para substituir Paulo Pesolano, que deixou o clube antes de assumir o Real Valladolid da Espanha. O português dirigiu o clube mineiro em 25 jogos e conseguiu 7 vitórias, além de 8 empates e 10 derrotas, aproveitamento de 38,6%. Nas seis primeiras rodadas da Série A, do Campeonato Brasileiro, o Cruzeiro conquistou 4 vitórias, iniciou a competição com desempenho acima das expectativas. Contudo, a sequência ruim de resultados impactaram na demissão do técnico. E aí, torcedor, você está gostando da possibilidade de Fernando Gago treinar o Cruzeiro? Deixe sua opinião aí nos comentários. Daqui a pouco eu volto com mais notícias do Maior de Minas para você. Até o próximo vídeo e fui! E aí, torcedor, você está gostando do Maior de Minas para você.